Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é o desafio da mochila maluca! É, galera, dos mesmos criadores do cabelo maluco, veio aí a mochila maluca. Se você não assistiu, virou uma trend aí agora, não sei se por causa do dia das crianças e tal, mas rolou esse desafio aí da mochila maluca nas escolas. E aí eu vi várias na internet muito legais e eu falei, vamos ver o que a galera da Mansão Loures vai preparar pra mochila maluca. Então vem pra cá, participantes! E aí, galera, tudo bem? Tudo bem! Bom, vocês viram, né, esse rolê, tem mochila de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. Então usem a criatividade de vocês, tá? Vocês têm duas horas pra montar essas mochilas, onde eu vou analisar qual foi a mais mochila maluca. Duplas, Carol e a Elia versus Gleida e Euler versus Ricardo e Juninho. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona com a Bela Loures. Temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo! Meio dia! É isso, preparados ou não, valeu! Estamos aqui com umas ideias, fala aí. Gente, o que que acontece? Apesar de no começo o Ricardo está muito perdido e eu fiquei preocupada, mas a gente achou uma luz no final do outono. Qual que é a luz? A luz é esse que é o dono aqui, gente. Gente, eu acho que isso aqui vai ficar muito legal. É, eu, tipo assim, o que eu tava meio receoso era ser difícil barra ficar ruim demais depois. Porque o Ricardo nunca tinha visto, entendeu? Então causou medo nele. Mas como eu já vi... É, fiquei espantado no início ali. Eu já vi alguns, apesar de... Já tinha até preparado algo já, né? Já tinha separado na delícia. E ia fazer pra você mesmo usar? Eu ia fazer no dia a dia, pra mim mesma. Não, show de bola. Então, ó, ali tem pouca coisa. Ali tem... Lógico que não, gente, lógico que não. Mas assim, eu achei isso aqui uma estética bem legal. Eu achei que ficou, tipo assim, ornou. É. E inclusive até a alça da mochila é com essa mangueira, que eu não sei se você faz achar. É, e tem pouca coisa, né? É fácil, é loja elétrica, acho. E é pouca coisa. Tipo assim, pouca coisa, que é tudo impresso. E que ficou legal. Querem ver o resultado final? Calma, um momento, um momento. As perninhas, gente. Tô balançando. Olha o bracinho. Eu acho que deu bom pra gente. Eu acho que tá visto. Estamos indo agora atrás do nosso primeiro item. Exatamente. Que decidimos nossa mochila. Gente, a nossa mochila é genial. Será que a gente a mostra agora? Não, não vou mostrar não, mas a gente pode falar, pra eles imaginarem, né? Exatamente. Vamos fazer um caminhão transforma. Exatamente. Gente, é genial. É genial. E o vídeo que a gente viu, que a gente pegou como referência, é tipo assim... Meu Deus, isso é muito incrível. E se a gente conseguir fazer... A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E a gente vai entregar tudo. A gente vai ficar muito legal, porque é muito criativo. A gente vai fazer ele rosa? Eu acho. Então, bora então. Gente, eu e a Glendinha, a gente já tá indo lá, olhar. Mas assim, a gente ficou em dúvida de alguns, né amiga? Porque tinha muitos. Muitas opções legais, muita coisa legal que dá pra fazer. Só que aí a gente foi por um caminho, né amigo? É, por um caminho. Por exemplo, a gente viu um muito legal, gente, de privada. Nossa, da privada realmente é muito legal. Nossa, eu achei ele surreal. O Euler amou ele. Sério, mas assim, a gente pensou num lado assim, mais make. É, mas... Tipo assim, vocês vão não entender, mas... A construção dele. A construção, mas é tipo... Vamos falar, já é que é uma penteadeira? Já falei, né? É, uma penteadeira. Ah, pessoal, uma penteadeira. É isso, gente. Que a gente achou, tipo assim, muito legal. Tipo assim, diferente mesmo, sabe? Dá pra gente colocar as makes da Camis. Tipo assim, vai ser legal, vai ficar bonitinho, entendeu? Um espelho real que a gente tá tentando conseguir esse espelho real aí. Mas se não der, a gente vai embarcar nessa arca de novo aí e tentar. É. Pelo menos construir... Uma coisa parecida. Uma coisa que pareça um espelho. Enfim, vai ficar legal. Vai ficar legal. Agora a gente tá indo buscar os papelão, né? Porque o que a gente fazia com papelão, o que a gente tem que fazer com papelão, né? É isso. Vamos ver o que a gente encontra no meio do caminho. Já fomos ali na aventura. Gente, a gente tá rodando, viu? A gente nem gravou, porque foi muito rápido. Foi correria pra... Não tinha lugar de parar, gente. Aí o Ricardo teve que ficar, eu tive que ir lá correndo, não sei o que lá. Mas o importante é que deu certo e eu vou mostrar pra vocês. É. A gente vai mostrar o que a gente achou. O que a gente já achou. Só que a gente precisa do principal agora, né, Ricardinho? Que seria a imagem do querido. O grande Bob. A gente achou caixa e achou a mangueira. A gente precisava pra fazer o Bob Esponja. Só que a gente precisa do Bob Esponja. O ídolo Master. Que a gente não sabe se vai encontrar, mas vamos ver. Eu cheguei no supermercado aqui, tô esperando a Glendinha estacionar. Que tá cheio de caixa de papelão, pessoal. A Glendinha tá assim, amigo, a gente vai pedir mesmo. Eu falei, vamos pedir. Vamos pedir no lugar que eu venho. Eu sempre tinha que ir no porto do supermercado pra pedir caixa de papelão pra fazer trabalho de escola. A gente vai conseguir. Eu vou separar aqui. Aí como que eu tô? Espera que não vai dar certo, pessoal. Gente, aparentemente eu tenho uma exagerada, amiga. Amigo, mas é sobre isso. Sabe por quê? Agora a gente tem confiança de que a gente vai conseguir entregar o resultado. É porque, tipo assim, mesmo se dá errado alguma coisinha, eu espero que não dê errado, que não vai dar. A gente tá crendo? A gente tem reserva, pelo menos. Exatamente, exatamente. Aí agora, gente, a gente tá indo atrás de papelaria, né? Aham. Pra gente comprar as coisinhas agora. Sim, a gente tá pensando, por exemplo, em EVA com glitter, que a Glendinha deu uma ideia. Que acho, tipo assim, que vai ficar super legal, né, amiga? É, vai ficar bonitinho, sabe? Vai ficar diferente. A gente quer realmente lembrar que é uma penteadeira. Uma coisa bem assim, fofinha. Vai dar certo. Agora vamos achar agora. Nada garantido. Pelo andar da carruagem. Não vai ter, né? É, tá muito com cara de não ter. Ah, é Halloween, verdade. Caraca, por causa disso também. Aqui, ó, talvez. Talvez a gente acharia aqui, ó. Nossa. Era isso aqui que a gente precisava. Gente, a gente chegou aqui. E a moça falou que barbarizou a nossa ideia, gente. Que a gente tava querendo colocar... Mais uma, três. Tem mais uma branca? Ai, que ideia, tchau. É isso, moça. A gente quer fazer uma penteadeira assim, ó. Vai ficar... Sim, gente, ó. Assim, presa. E com a gaveta aqui, ó. Nesse negócio aqui. Só que pro pessoal entender que ele é brilhoso, tá vendo? Ele é brilhoso, ele é lindo. E aí o espelho, gente, a gente meio que representou, assim. Que eu acho que vai ficar legal. Vai ficar leve, não vai pesar. Não vai correr o risco de estragar. De cair. De cair no meio da nossa apresentação. Porque senão o tomo vai ser grande. Não, vai ser loucura. Então aqui ficou... Acho assim, gente, tá lindo. Ficou lindo. Amores, chegamos aqui, né? Na papilaria, né, amiga? Sim. Estamos procurando. EVA, esses trem, tudo, né? E a gente comprou, a gente passou ali rapidinho, compramos spray, tá vendo? Pra fazer o nosso caminhãozinho. Mostra quem a gente encontrou aqui. Olha quem nós encontramos. É, a do Corrival. Vocês estão tentando fazer a mesma coisa com a gente? E a gente, porque a gente escolheu primeiro as coisas. Então até agora, ó. Ah, qualquer coisa pega a do Corrival. Vamos ver, vamos ver se a gente vai... Ah, caramba, eu me dei a ideia. É verdade, ela me deu a ideia. Ah, amores. É, o que mais temia nos aconteceu. Não tem. Gente, eu imaginei que realmente ia ser algo difícil de... Vou até ligar pra uma loja aqui. Pra ver se... É, é verdade. É bom ligar, né? É verdade. Nós tava dando esse mole, né? É porque você fez uma observação boa. Tá na época de Halloween. Então, tipo assim, o foco deles agora é trazer coisas do Halloween, entendeu? Mas assim, voltando ao assunto, gente, olha o que a gente comprou. Ó, já foi uma guia. Pelo menos a perna e os braços ele tem, entendeu? Qualquer coisa, se der tudo ruim, a gente pinta o Bob Esponja. É, a gente pinta o imprime mesmo, né? É, talvez se imprimir seja melhor. Pior, né, Ricardo? Nosso dom de pintura talvez não tá em dia. Chegamos na outra loja. Aqui tem. Ricardo, eu tô confiante também. Ricardo, tá tudo de Halloween também. É, tá muito Halloween, mas eu tô confiante. Se não der certo, a gente pode só pegar um bonequinho na frente. O que você acha, Ricardo? Ah, com o bonequinho descer e foi. Acho positivo, hein? É, deu ruim, mas ruim com força. Ruim com força demais, gente. As nossas expectativas foram de arrasa. Frustradas, mas temos a alternativa ainda de imprimir. E tipo assim, lá tinha até outras opções, igual a gente mostrou pra vocês, mas não ia dar tão certo, sabe? Porque a gente já comprou tudo. Prensando no Bob Esponja. Que combina lá com o Bob Esponja. É, e tipo assim, se a gente ficar rodando pra caçar, onde que vai ter, já tá ficando tarde. A gente tá perdendo tempo e ainda corre um grande risco de não encontrar, porque parece que é bem difícil achar o Bob Esponja. Sim, é, porque já tá Halloween. Essa parada, tá Halloween, a galera não quer saber de Bob Esponja. É, justamente, que a gente só tá chegando coisa do Halloween. É. Aí o moço até falou assim, se quiser encomendar, mas aí vai demorar alguns dias. É. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aí já com atualizações. Com atualizações. Amores, começamos os trabalhos, chegamos aqui, né? E, gente, eu acho que na nossa cabeça tá incrível. Tá barbarizando. Tá barbarizando na nossa cabeça, eu juro, gente. Ó, aí a gente tem que dar uma pensada, ela é uma coisa que eu acabei de lembrar. É uma mochila. Então, a gente, cadê aquela mochila que você tinha separado? E outra coisa, a gente tem que parar e pensar que tem que dar pra abrir a mochila, né? Como é que a criança vai ter mostrado? É mesmo? Porque, gente, ela é maluca, mas não deixa de ser mochila. Tem que ser mochila, né? Né? Então, realmente, vamos ter que estar pensando nisso, Carolzinha. E, ó, a gente comprou várias coisas. Compramos spray, que eu falei com vocês, EVA e tudo mais. E é isso, gente. Agora estamos aqui no trabalho e bora começar, né? Chegamos. Que isso? Essa caixa é muito grande, Gardinho. Como que nós vamos fazer? Você acha grande? Que a folha dá aqui, né? Eu acho que vai precisar, tipo, umas três... Partir o desenho em três, né? Pra imprimir ele de lado, assim, sabe? Você sabe fazer essas coisas? Não. A gente desabia, Gardinho. Vamos cobrir agora. Ó, é isso, né, gente? Vamos colar aqui, ó, começar colando aqui. Temos aqui a caixa, pincelzinho. Gente, tudo que a gente precisa tá aqui, né? Ó, tintas. Tintas. Vamos fazer a obra, né, galera? Estamos aqui fazendo a nossa penteadeira, mas tá bonitinha, né? Olha, amiga. Tá indo, tá indo, gente. Assim, parece que não tá dando certo e realmente não tá. Tô brincando. Tá dando certo, só porque a gente tá um pouco perdido na construção. Porque a Galinda falou comigo, amiga, você acha que a gente faz por cima ou por baixo? As gavetinhas. E aí a gente tá tentando entender o conceito do que isso vai se tornar. Se a gente fazer em cima, vai pegar em cima do espelho. A gente precisa ir do espelho, pessoal. E por baixo tá parecendo que vai ser um pouco complicado. Mas no fim a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né, amiga? Vamos, vai dar certo. Vai ficar bonitinho. Eu acho que realmente a gente vai conseguir entregar um negócio fofo. Pode ser que... É, mas bonitinho vai, entendeu? É, gente. Aqui, ó. Já tá criando forma. Agora você chama a sua mãe pra poder assistir esse momento que eu quero falar, tá? Aham. Mãe. A minha mãe? Ah, tá mãe. Você pode chamar sua mãe pra assistir com você. Mães, não fiquem xingando os professores que mandam esse tipo de coisa pra casa. Ai, o professor só tá caçando em data, só tumulto, fazer mochila maluca, fazer cabelo maluco. Vocês não têm noção de como é que isso é importante pro filho de vocês. A mãe tá ali ajudando ele em alguma coisa, fazendo alguma coisa, eles acham incrível. E outra coisa, imagina o seu filho todos os dias na escola, estudando a mesma coisa, aquela monotomia. E aí, quando o professor traz isso pra escola, o dia fica incrível. Então, assim, é um jeito de mudar o dia deles, que já tá chato. Não. E um jeito de trazer a mãe pra perto dos filhos. Carolzinha, a dor. Eu concordo completamente. No ar, blu. É uma ar, blu. Eu sei, porque a minha irmã me pediu pra fazer o cabelo da minha sobrinha pro dia do cabelo maluco. Só que eu estava viajando. E aí ela falou assim, ah, eu inventei uma coisa aqui e fiz desse jeito. Não ficou muito bom, não ficou igual se fosse você fazendo. E aí eu falei, mas eu tenho certeza que ela amou muito mais você fazendo do que eu. Aí ela falou, ela falou que ficou incrível, que ficou o cabelo mais bonito que ela já viu. Falei, tô te falando. Sempre assim, gente, é o carinho da mãe que importa. Não é o cabelo, não é o resultado. Aí, ó. Não, gente. Obrigado, mas isso não. Que isso? Vou colocar aqui agora. Que isso, Ricardo? Você vai entender. Gente, Ricardo, querem que eu desmaio agora. No final você vai entender. Que isso, Jesus? Não tá pegando no papelão. A cor não tá ficando legal. Aí nós vamos ter que colocar um trem branco. Vem, ele tá com um litro de cola, velho. Uma cor branca por cima. Não, não é isso. O problema é a cor... Gente, a gente comprou a tinta errada. Comprou a tinta errada. Olha aqui, gente. Vamos mostrar pra vocês um pequeno spoiler. Olha a cor do Bob Spoiler. Ou esse Bob Spoiler a gente pegou só, mano. Não tem condição, não. Não, comprou uma tinta errada. Agora já era. Olha aqui a cor. O que nos resta é ver se tem essa tinta ali e tentar fazer algo. Que isso? É a caidinha da tinta. Não faz isso não, hein, Gabi? Que tanto de cor é esse, Jesus? Aqui, ó. Que isso, hein, Gabi? Que isso, Gabi? Vamos ver. E eu acho que é até bom ver. Agora tá tendo de ver? Dá, ué. Aqui é só... Aqui é independente da cor. Aqui é isso aqui, ó. Gente, um líquido de cola. Bapo. Tô pintando aqui a nossa estrutura, que ela já tá praticamente pronta. Da hora tá pronta, né, a estrutura. Só que, gente, vou falar pra vocês que vai acabar a tinta. Só que eu passei tinta branca em tudo. Pelo menos a rosa vai vir por cima e eu acho que vai cobrir. Mas essa parte aqui era pra ser branca, então tem que ficar bem branquinha. Eu acho que isso errou pra nós. Amores, estou aqui fazendo as rodas, ó. Já pintei uma, já pintei duas, que tá ali no meio da grama que eu deixei. E estou aqui, gente. E tá ficando muito legal e eu tô, assim, ansiosa. Gente, eu tô ansiosa, entendeu? Não ri do meu pincelzinho, gente, pra pintar. Gente, a gente começou a ver que tá dando seio, tá? Agora eu tô na parte aqui de fazer as gavetinhas, tá vendo? Aí a gente escolheu pratinha, né? E aí eu vou colocar aqui a dupla face aqui. E aí basicamente tá acabando, gente. A cliente tá fazendo sustentação ali. E aí a gente percebeu, depois de montar, que não daria pra ficar... Ia ficar caído. Ia ficar tombada. Aí a gente pegou aqui um fitilho pra conseguir segurar. E aí o bom é que tinha dessa cor nossa, que tá tudo bem ornando, sabe, gente? Tá combinando. Então acho que vai ficar legal. O tempo tá quase acabando, a gente tá na correria aqui agora. É aquele trem. A gente não podia ter demorado pra ir caçar o Bob's Point. A gente perdeu muito tempo ali. A gente perdeu muito tempo, mas tá bom. Já passou, passou, acabou, foi. Agora já tô aqui cortando as pernas. Isso aqui vai ser o encurso da mochila. Desse tamanho que tá bom. Tá bom demais. E eu tô finalizando aqui, ó, essa parte aqui. Colando aqui o acabamento. Galera, já pintei aqui de amarelo. Eu tô feliz, tô ficando feliz com o resultado. É, eu tô achando interessante. Tipo assim, eu esperava menos e tá ficando mais. Gente, se eu contar pra vocês que deu ruim, vocês acreditam? Carolzinha, conta o que que aconteceu. A gente não pintou, olha lá. Simplesmente. Galera, olha que loucura. O spray não pintou. Direito o papelão, tá vendo? Tá bem... Ficou bem transparente. Mas a Carolzinha, gente, quando a pessoa sabe fazer, ela faz ao vivo, né, Carolzinha? Fala. A gente dá um jeito aqui, gente. Aí a gente tá colocando papel crepom. Tá vendo? Não sabe o que que vai acontecer? O povo tá assim, cara, eu só peganha. Quando vai com a Ayla, faz merda. Não, gente, não. Vamos ter que arrasar. Galera, seguimos aqui. Nós estamos correndo contra o tempo. Gente, estamos correndo contra o tempo. Agora a gente tá fazendo as alcinhas. Os bracinhos a gente já fez. A gente deu mole que isso aqui tinha que ser feito antes. Mas tá bom, faz parte. É aprendizado, né? Primeira vez que a gente faz isso. Então é isso, galera. A perninha, os bracinhos já foi. Aqui tá o Bob. E eu acho que é isso, né, Ricardinho? Aqui tá a cintura dele, ó. Vou até deixar aqui perto. E agora é isso, né? Aqui nós estamos passando agora a alcinha, ó. Essa é a primeira alcinha aqui. Depois vamos passar a outra alcinha. Amores, pintei. Tá vendo? As rodinhas do nosso caminhão, elas ficaram bem bonitinhas. Eu não sei porquê, mas eu deixei uma aqui, velho. Olha lá a Tória, mas enfim, olha. É isso, agora eu vou ajudar aqui a Carolzinha. Mas tá indo, gente. Tivemos pedras no caminho? Tivemos, mas vai dar certo. E o tempo tá acabando. Ah, e o tempo tá acabando. Aquele trem, minhas expectativas ficaram acima. Eu acho que o nosso trabalho foi um trabalho digno e honroso. Esperava muito ruim e ficou bom. Ficou legal? Eu acho, assim, mecanismo que vocês com expectativas altas, mas pra mim ficou bem legal. É, não ficou com expectativa alta, não. Mas ficou legal também. Mas ficou bom. Chegou a hora, galera. Chegou a hora de ver as mochilas malucas da galera. Estou ansiosa pra esse momento. Porque, assim, foram competidores incríveis, né? São competidores criativos. Então vamos ver o que vem aí. Pode vir a primeira dupla. Carol e Aylia. Aê! Aê! Vai ter apresentação. Vai ter apresentação. Que cheguei, ó. Arruma direto. Direito, tá. Aí, agora... Vai, Caminho! Anda! Uai, gente, mas aí não foi parte da apresentação. Caminho também. Não, mas o caminhão tocou. Não compi nada, eu não entendi. Então, pera. Só para entender. Então é o meu caminhão. É, é um caminhão. Entendi. Levanta, então. Olha o Transformers. Tá parecendo, sei lá. Entregador de negócio aqui. Chegou o Lush! Olha o Lush! Em pé, não parece um caminhão. Não tem que parecer. Aí, quando deita, parece. Isso, aí já chega. Deixa eu ver de costas como é que é, então. Não parece. Parece entregador do iFood. Cara, não tô parecendo um caminhão, não. Mas quando vocês... Quando deita. Eu não tô parecendo um caminhão. Mas quando deita, parece qualquer coisa menos um caminhão. Quando deita, parece que tá em pé. Parece que tava em pé. Ó, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vem pra cá. Próxima dupla. Chegamos, chegamos, chegamos. Ó, a gente quis aqui, gente. Trabalhar com a funcionalidade. É uma mochila maluca, mas ela é útil. Vem pra cá. Vem cá. Ó, aqui você pode se maquiar. E também o seu coleguinho aqui, ó. Tranquilão. Olha aqui no espelhinho. E pá. Penteadeira. É a nossa mochila maluca. Legal. Olha só, gente. É uma penteadeira. Deixa eu ver. Vira de frente. Ah, a mochilinha tá aqui. Não sei do que. Não sei o que é. É, que passei ano e tal. Se quer fazer uma pausa pra dar um up. Deixa eu ver. Penteadeira. Penteadeira. Legal. Muito massa, hein? Criativo. Parabéns. Gostei, gostei. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos ver a terceira e última dupla. Ó. Eita. Olha aqui. Tcharam. Esse é o nosso Bob, né? Bom e querido Bob. Esse não precisa nem explicar que ele é bem auto-explicativo. Quem não conhece o Bob Esponja, cara, tem que assistir. Tá ferido por dentro. Assistir, você tá ferido por dentro. Bom, tá aqui a mochila do Bob. Muito legal, hein? Muito massa. É, o nosso é, tipo assim, é só diversão. O nosso não tem nada... É só pra causar mesmo. Mas daria, né? Pra você colocar aqui dentro o material escolar. Dá, dá, dá. E como mochila mesmo. É, tipo assim, é útil na questão de mochila. Mas, tipo assim, pra fazer alguma coisa, não. Isso é só pra rir mesmo. Boas gargalhadas. Gostei, gostei, gostei. Bom, vamos reunir todos, então, pra falar meu veredito. Mas eu quero saber o seu também. Então comenta aí quem, na sua opinião, ganhou. Temos aqui, então, as três mochilas malucas. E os três criadores junto com os, também, os modelos. E aí, o que que acontece, galera? Muito legal. Vocês arrasaram. Eu tenho um vencedor. E antes de eu falar quem foi, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona, cabelo amor e temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. Diz dia. É isso. Bom, o vencedor é... E aí, o vencedor é um vencedor é um vencedor. Não tá parecendo um caminhão, mas ficou legal. Parabéns pra vocês. Viu, mas perdeu. Eu gosto de aparecer no Bob. Esse aqui fica muito, ficou muito incrível, porque ficou parecendo o Bob, mas não foi feito com mochila. Não tem como abrir pra poder guardar o material escolar. Como é que eu vou levar o material escolar? E eu tinha visto, e eu tinha visto que as suas eram uma mochila, eu tinha visto que tinha mochilinha e dá pra levar o material escolar. E eu achei também bem legal, criativo, a questão ali da penteadeira e você se retocar ali na make, entendeu? Então eu gostei muito. Parabéns. Agora tem golzinho do mião. Caraca, será que eu mudo o meu voto? Vou acabar antes que eu mude, hein? Até a próxima. Se eu fizer parte 2 da Mochila Maluca, a gente faz. Tchau! Tchau! Tchau!